Divergências políticas históricas podem ser superadas nas eleições municipais do ano que vem. Entenda melhor esta situação na reportagem. PT de um lado, PSB do outro. Vários pleitos tem sido assim no Piauí. Com o deputado Fábio Novo já apresentado como pré-candidato a prefeito de Trezina, os ataques e críticas ao grupo do governador Wellington Dias começam a ser declarados. Fábio Novo reage com tranquilidade. O PT agiu de forma muito madura como há muitos anos não agia. Aqui em Trezina sempre tínhamos disputas internas que terminavam prejudicando. Essa candidatura não é laranja. Se fosse laranja, ela não tinha primeiro conseguido unificar todo o partido. É a primeira vez e muita gente ficou surpresa. Na verdade, eu acho que está começando a incomodar. E se está começando a incomodar, é um bom sinal. Por enquanto, troca de farpas. Mas quem sabe amanhã pode ter uma troca de elogios. A direção do Partido dos Trabalhadores admite que no segundo turno das eleições pode haver apoio para os tucanos. Eu defendo que cidades que têm o primeiro turno, todo partido deveria apresentar o seu candidato. É a oportunidade que a sociedade tem de conhecer o que o partido pensa. O PT estará apresentando o seu pré-candidato às eleições de 2020, que é o deputado Fábio Novo. O segundo turno é time contra time, não é mais partido contra partido. O que você vai discutir são projetos. No segundo turno, nós vamos buscar aliança com aqueles partidos que não foram ao segundo turno. Se o PSDB não for o segundo turno, não tem dúvida nenhuma, eu estarei procurando naturalmente.